Santo do dia 14 de novembro São José Pignatelli São José Pignatelli, dedicou-se ao ensino das letras e, com grande fruto, aos ministérios apostólicos. José Pignatelli, nasceu em 1737 em Saragossa, do ramo espanhol de uma nobilíssima família do reino de Nápoles. Perdendo a mãe aos 5 anos, veio para esta cidade onde recebeu, de uma irmã, ótima educação católica. Voltando para a Espanha, aos 15 anos entrou na companhia de Jesus. Feito o noviciado e emitidos depois os primeiros votos em Tarragona, aplicou-se, aos estudos, primeiro em Marreza e depois nos colégios de Bilbao e de Saragossa. Ordenado sacerdote, dedicou-se, ao ensino das letras e, com grande fruto, aos ministérios apostólicos. Levantou-se, porém, uma grande perseguição contra a companhia de Jesus, e ele figurou entre os jesuítas, que foram expulsos da Espanha para a Córcega. Entre adversidades, mostrou o padre Pignatelli, grande fortaleza e constância, foi por isso nomeado provincial de todos esses exilados. E recomendaram-lhe, especial cuidado pelos mais jovens, o que ele praticou com grande zelo. Da Córcega foi obrigado a transferir-se, com os outros, para várias regiões, vindo finalmente a fixar-se, em Ferrara, Itália, onde fez a profissão solene de quatro votos. Pouco depois, sendo a companhia de Jesus, dissolvida por Clemente XIV, em 1773, padre Pignatelli, deu exemplo extraordinário de perfeita obediência à Sé, apostólica, como também de intenso amor, para com a companhia de Jesus. Indo para Bolonha e, estando proibido de exercer o ministério apostólico, com as almas, durante quase 25 anos entregou-se totalmente ao estudo, reunindo uma biblioteca de valor, dando-se, principalmente a obras de caridade, para com os antigos membros da suprimida companhia. Logo, porém, que lhe foi possível, pediu para ser recebido na família, e na Siana existente na Rússia, onde reinava Catarina, que sendo sismática não aceitará a supressão vinda de Roma. Os jesuítas, da Rússia ligaram-se, a bom número de ex-jesuítas italianos, e padre Pignatelli, uniu-se, a todos eles, tendo-lhe, sido permitido renovar a profissão solene. Com licença do Papa Pio VI, foi construída uma casa para novissos no Ducado de Parma, onde o padre Pignatelli, foi reitor. Em 1804, Pio VII, restaurou a companhia de Jesus, no reino de Nápoles, e o padre Pignatelli, vem a ser provincial. Mas o exército francês, aparece e dispersa este grupo de jesuítas. Em 1806, transfere-se, para Roma, onde é muito bem recebido pelo sumo pontífice. Os franceses, que estão a ocupar Roma, toleram-no. No silêncio, padre Pignatelli, vai preparando o renascimento da sua companhia. Este fato ocorre em 1814, com o citado Papa Beneditino Pio VII. Mas o padre Pignatelli, já tinha morrido em 1811, com 74 anos. O funeral decorreu quase secretamente. Foi beatificado por Pio XI, em 1933, que chamou o santo, de o principal anel da cadeia, entre a companhia que existira, e a companhia que ia existir, o restaurador dos jesuítas. Profundo devoto do sagrado coração de Jesus, e da Virgem Santíssima, homem adorador, passava noites inteiras, diante do Santíssimo Sacramento, São José Pignatelli, foi canonizado em 1954, pelo Papa Pio XII. São José Pignatelli, rogai por nós.